Vamos continuar falando de Copa do Brasil, Sampaio Correio e Maringá, confronto desta quinta-feira, oito da noite, lá no estádio Willi Davids, que você vai acompanhar aqui no Pique do Timarço Nota 10. Preparativos do Sampaio Correio e do time do Maringá também. Neste conteúdo vamos apresentar campeões da Copa do Brasil, arbitragem para os confrontos e muito mais. Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e seus comentários valem o Fala Galera. Não esqueça de deixar aqui os seus comentários, tá bom? Torcida, estamos de olho no Sampaio Correio e de olho também no Maringá. Partida difícil para a Bolívia querida, que joga nesta quinta-feira e fará ainda dois treinamentos lá na cidade de Maringá, lá no estádio. Local da partida. E também um no estádio de uma outra equipe. O time do Sampaio Correio, o time do Trígolo de São Pantalião, tem essas dúvidas. Nós temos as dúvidas. O Felipe Conceição, com certeza, não tem dúvida alguma em relação ao time que vai jogar diante do time do Maringá. O Ronei ficou em São Luís do Maranhão, portanto, ele sabe que se o Ronei não jogar, ele tem o Matheus Martins. Deve colocar em prática. Colocamos no conteúdo anterior o nosso provável time para esse confronto, de acordo com o que estudamos dos rodízios feitos pelo treinador. Agora vamos aguardar para ver se vai se configurar ou não. O time do Sampaio Correio, então, só descansou na segunda-feira. Amanhã de terça-feira também de descanso. E treinamento nesta terça-feira à tarde. Time do Sampaio Correio, Futebol Clube, aguardando para estrear na Copa do Brasil. Mas vamos lá. Começar pelos jogos desta quarta-feira, que o Tum Tum vai enfrentar o ABC em Natal. A arbitragem para esse confronto do Tum Tum será o seguinte. Árbitro é do Distrito Federal, é Magielson Lima Barbosa. Assistente 1 é Lucas Torquato Guerra. O 2 é Renato Gomes Tolentino. O 4º árbitro é Raimundo José Chagas Araújo, meu conterrâneo lá de Pinheiro. E o analista de campo é Jorge Luiz Viana da Silva, aqui do Maranhão. Então, essa arbitragem foi marcar o confronto do Tum Tum e o ABC de Natal. Lembrando, galera, aqui, a gente falou no conteúdo anterior, que o Tum Tum, se passar do ABC, vai jogar em São Januário, no Rio de Janeiro. Vai sair pela primeira vez o caçula da competição, no ano passado. Jogou dois jogos em casa e, se passar do ABC, no seu terceiro compromisso pela Copa do Brasil, vai encarar o Vasco da Gama, lá em São Januário, que passou pelo trem do Amapá. Paracordino e Brasil de Pelotas. Esse jogo acontece 19 anos, no mesmo horário do jogo do Tum Tum contra o ABC. Arbitragem de Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas. Assistente número 1, Wellington Thiago de Almeida Fontes Nascimento, também de Alagoas. Assistente 2, Aldrin Freire Costa Matias, todos lá de Alagoas. O quarto árbitro é o maranhense, Ranilton Oliveira de Souza. E o analista de campo é a Cícero Romão Batista, também aqui do estado do Maranhão. Para Sampaio Corrêa, lembrando que se Cordinho passar pelo Brasil de Pelotas, joga em casa, continua em casa, de acordo com o que informamos no conteúdo anterior. Então, Cordinho e Brasil de Pelotas, 19 horas nesta quarta-feira. Sampaio Corrêa em Maringá, jogo lá no estádio Willi Davids, em Maringá. O árbitro vai ser Vinícius Gonçalves Dias Araújo de São Paulo. Assistente 1, Fabrini Bevilacqua Costa, FIFA, lá de São Paulo, também. Assistente 2, Eropson Ferreira Oliveira. Arbitragem paulista para marcar o encontro, Maringá e Sampaio Corrêa. O quarto árbitro é Gustavo Nogas, do Paraná. Analista de campo é o Faustino Vicente Lopes, também lá do Paraná. Então, arbitragem definidas para os confrontos dos maranhenses na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, Tum Tum e ABC de Natal. Cordinho e Brasil de Pelotas. Esses jogos acontecendo às 19 horas. Falando de arbitragem, só para fugir um pouquinho, mas por que falamos de arbitragem dos maranhenses, que não estão saindo muito? A Confederação Brasileira de Futebol vai fazer um curso para jovens talentos, para os árbitros, e três do Maranhão foram convidados. Vamos, então, aqui a essa nota da arbitragem, que veio da CBF, convidando aqui a arbitragem maranhense. A CBF, em parceria com a FIFA, promoverá, através da Comissão de Arbitragem, CBF, o curso FIFA para jovens talentos 2023, onde desenvolverá atividades de aprimoramento e capacitação continuada da arbitragem. Visando as competições 2023, assim, a metodologia abrangerá treinamentos técnicos e físicos para árbitros e assistentes. As atividades serão desenvolvidas de 6 a 15 de março deste ano, distribuídos em duas turmas, na cidade do Rio de Janeiro, utilizando as estruturas do Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira, Clube de Aeronáutica e Auditórios do Hotel, onde estarão hospedados. De start, temos a satisfação de convidar os seguintes oficiais da sua federação a fazer parte deste seleto grupo. Foi o CNM que mandou isso aqui, o presidente da Comissão de Arbitragem do Futebol Brasileiro hoje. José Henrique de Azevedo Júnior, turma 1, que vai de 6 a 10 de março. Turma 2, Elson Araújo da Silva, de 11 a 15 de março. E Rafael da Silva Coimbra, turma 1, de 6 a 10 de março. As despesas com passagens, hospedagens, alimentação e logística serão custeadas pela CBF. Todos os convidados, sejam instrutores ou árbitros, deverão participar das atividades com material, já do patrocinador, oficial da arbitragem, outros sim devem solicitar dispensa no portal do árbitro no período do dia anterior ao curso ou até um dia após. Então, o comunicado da Confederação Brasileira de Futebol é bom para a nossa arbitragem, a arbitragem do Estado do Maranhão, que a gente reclama muito de participar em pouco, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, eles têm outras federações menos ranqueadas que a nossa, os árbitros saem muito, mas muito mais. E os nossos árbitros, em que pese a gente saiba que são árbitros novos, mais capacitados, agora mesmo o árbitro Mourão, que é meu conterrâneo também lá de Pinheiro, ele saiu, marcou o jogo do Fortaleza com o Náutico, sendo muito elogiado pela crônica, pela imprensa esportiva, na sua atuação. Ele que teve uma falha grave no ano passado no jogo Cordinho e Pinheiro, mas, claro, assimilou o erro, concentradamente está nesta temporada, e, olha, com muitos elogios em todas as arbitragens até aqui feitas por ele, nessa, então, temporada 2023 e agora, nesse jogo importante que marcou entre Náutico e Fortaleza pela Copa do Nordeste. Então, torcida, é isso aí da nossa arbitragem, da arbitragem que vai marcar o confronto dos maranhenses aqui pela Copa do Brasil. Vamos agora trazer para você todos os campeões do campeonato da Copa do Brasil. Você se recorda dos campeões da Copa do Brasil? Então, se não se recorda, você vai saber também. Mas antes, antes, vamos para os jogos desta terça-feira na Copa do Brasil, porque a bola já vai rolar 15 horas e 30 minutos, galera, para a Resende e Ferroviário do Ceará. Esse jogo, então, às 15h30. Teremos Tocantinópolis e América de Minas Gerais, jogo difícil para o Tecão, 19 horas e 30 minutos, lá no estádio, lá em Tocantinópolis, no estádio João Ribeiro. Vamos ter também hoje, nesta terça-feira, Democrata de Governador Valadares, enfrentando Santa Cruz de Recife, 19 horas e 30 minutos. Real Noroeste, Capixaba, no Espírito Santo, recebe o Vila Nova de Goiás, às 20h. E, para finalizar, nesta terça-feira de Copa do Brasil, Fluminense do Piauí, o nosso vizinho aqui, o Fluminense do Piauí, contra a Ponte Preta. Aqui será... Esse aqui saiu o adversário do Cordino, se não me engano, hein? Se não me engano, exatamente. Do grupo 3, aqui o jogo 3, acontecendo, às 21h30, no estádio Lindolfo Monteiro, lá em Teresina. Então, esses aqui são os jogos que vão marcar. Você se recorda dos resultados da última, da primeira rodada? Então, a primeira rodada foi assim. Bacílio Dias, 1x0 na Chapecoense, eliminou a Chapecoense, está classificado. Falcom, 1, Volta Redonda, 3, Volta Redonda, classificado. Nova Montum, 4, Londrina, 2, Nova Montum, classificado. A do Mato Grosso, hein? Surpreendeu o Londrina. São Raimundo, 4, Cuiabá, 3. São Raimundo de Roraima, classificado, surpreendeu o Cuiabá. Calcaia, 0, Tomece, 0. Marília, 0, Brusque, 3. O Brusque está classificado, né? E aqui, a Tomece classificou-se porque empatou o jogo fora de casa com Calcaia. Temos aqui os outros, a rodada, da rodada, para finalizar aqui. São Francisco, 1x1 com Ipiranga. O Ipiranga, classificado, jogou fora de casa. O Maitá, perdeu para o Curitiba de 3x0, Curitiba classificado. O Coritiba, viu, galera? Para deixar bem claro aqui. São Luís, 1, Juventude, 0. São Luís, surpreendeu o Juventude, está classificado. Ceilândia, 0, Santos, 1, Santos, classificado. Vitória, do Espírito Santo, 0, Remo, 1, Remo, do Pará, classificado. E 3x0, Vasco da Gama, 4. Esse jogo foi em Brasília, Vasco classificado. Então, esses são os resultados e apresentamos também os jogos para você. Agora, os campeões da Copa do Brasil em todos os tempos. Vamos a eles. Aqui estão. De baixo para cima aqui. Acompanhe. Grêmio, invicto. Ganhou o Sport na final. Primeiro jogo 0x0, segundo jogo 2x1. 990, Flamengo, invicto. Ganhou o Goiás na final 1x0 e 0x0. Criciúma, invicto. Grêmio, 1x1. Decidiu com o Grêmio. 1x1 e 0x0. Foram os resultados. Em 92, Internacional. Contra o Fluminense. Internacional ganhou, foi 1x2 e 1x0 o jogo final. O Cruzeiro contra o Grêmio. Cruzeiro foi o grande campeão. 0x0 e 2x1 foram os resultados. 94, Grêmio, invicto. Diante do Ceará, 0x0 e 1x0 no jogo final. 95, Corinthians, invicto. 2x1 e 1x0 no Grêmio. Em 96, Cruzeiro, campeão. Em cima do Palmeiras, 1x1 e 2x1. O Grêmio, invicto. Diante do Flamengo, 0x0 e 2x2. Vamos lá, mais campeões. 2006, o Flamengo. Mas em 98, Palmeiras. De cima para baixo. De baixo para cima, galera. 98, Palmeiras contra o Cruzeiro. 0x1 e 2x0. Em 99, Juventude. Diante do Botafogo, 2x1 e 0x0. Em 2000, Cruzeiro, invicto. Diante do São Paulo, 0x0 e 2x1. Em 2001, Grêmio. Diante do Corinthians, 2x2 e 3x1. 2002, Corinthians e Brasiliense. 2x1 e 1x1. Corinthians, grande campeão. 2003, Cruzeiro e invicto. Diante do Flamengo, 1x1 e 3x1. 2004, Santo André. Diante do Flamengo. 2x2 e 2x0. Em 2005, o Paulista. Diante do Fluminense, 2x0 e 0x0. O Flamengo, em 2006. Diante do Vasco da Gama, 2x0 e 1x0. Vamos lá, tem mais campeões aqui para você. 2007, Fluminense. Diante do Figueirense, 1x1 e 1x0. O Sporting, 2008. Diante do Corinthians, 1x3 e 2x0. Corinthians, diante do Internacional, 2x0 e 2x2. 2009, 2010. Santos, diante do Vitória, 2x0 e 1x2. 2011, o Vasco da Gama, diante do Curitiba, 1x0 e 2x3. 2012, Palmeiras e Invicto, diante do Curitiba, 2x0 e 1x1. 2013, Flamengo, diante do Atlético Paranaense, 1x1 e 2x0. 2014, o Atlético Mineiro, diante do Cruzeiro, 2x0 e 1x0. E 2015, Palmeiras, diante do Santos, 0x1 e 2x1. Pênaltis, 3x1. 4x3, o Palmeiras, então, o grande campeão 2015. Mais campeões. Vamos lá. Agora, chegando aqui, já falei, 2098. Falamos, então, aqui, 2006, Flamengo, diante do Vasco da Gama. Aqui, exatamente isso aqui. 2007, nós tivemos Fluminense e Figueirense, 1x1 e 1x0. 2008, Esporte, diante do Corinthians, 1x3 e 2x0. 2009, Corinthians Internacional, 2x0 e 2x2. 2010, Santos, Vitória, 2x0 e 1x2. 2015, Bastagama, diante do Curitiba, 1x0 e 2x3. Palmeiras e Vigo, diante do Curitiba, 2x0 e 1x1. 2013, Flamengo, diante do Atlético Paranaense, 1x1 e 2x0. 2014, Atlético Mineiro, diante do Cruzeiro, 2x0 e 1x0. Palmeiras e Santos, 0x1 e 2x1. O Palmeiras ganhou de 4x3 nos pênaltis. Eu acho que eu repeti aqui a página para você, perdão. Mas vamos lá, aqui para ganhar um pouquinho. 2016, Grêmio Atlético Mineiro, 3x1 e 1x1. O 2017, Grêmio em cima do Flamengo, 1x1 e 0x0 nos pênaltis. Ganhou o Cruzeiro de 5x3. 2018, Cruzeiro e Corinthians, 1x0 e 2x1. Cruzeiro campeão. 2019, Atlético Paranaense e Internacional, 1x0 e 2x1. 2020, o Palmeiras em cima do Grêmio, 1x0 e 2x0. 2021, Atlético Mineiro em cima do Atlético Paranaense, 4x0 e 2x1. 2022, Flamengo e Corinthians, 0x0 e 1x1. Os pênaltis, Flamengo 6x5. São os campeões. O Flamengo é o último campeão da Copa do Brasil. Então apresentamos esse conteúdo, trazendo aí os campeões. E a premiação, galera, você já sabe, a premiação está aqui. Já demonstramos isso aqui para você. Depois a gente traz com muito mais detalhes para você que acompanha aqui o canal. Laércio Costa, narrador. Tá bom, minha galera? Então vamos nessa. E vamos que vamos. Copa do Brasil. Depois eu falo da Copa do Nordeste. Sampaio Corrêa. Depois no Maringá tem a Copa do Nordeste aí pela frente. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu joinha. Acione o sininho para as notificações. Compartilhe. Faça os seus comentários aqui. Grande abraço a todos. Fique com Deus. E até o próximo conteúdo. Até mais.